Salve família, estamos aqui com um dos maiores ícones do freestyle do país, NTS, certo? Vamos trocar umas palavrinhas com você aqui, sei que você viu o qualifier, estivesse presente, né? Então eu queria saber o que você está achando do nível do freestyle esse ano, se você sente uma melhoria do ano passado, qual que é o seu feeling about this? Eu sinto uma melhoria, sinto que também houve rappers mais velhos a inscreverem-se, senti que o ano passado houve se calhar receio de não saber bem o que é que era o Red Bull francamente, é a primeira vez, e houve seta gera que se deixou estar de trás, e como estes mais. Agora sim, eu senti o nível a elevar, mesmo os que, por exemplo, há repetentes, há pessoas que estão aqui pela segunda vez, e nos qualifiers também estavam, e mesmo o nível deles subiu, ou seja, na minha perspectiva, isto vai ser cada vez melhor progredindo, né? E você sente que isso pode também ter muito a ver com essa maior frequência de batalhas que estão acontecendo nas ruas? Está rolando um movimento agora que tem algumas batalhas no Porto, no Algarve, em Lisboa, você sente que isso pode trazer um improvement para esse movimento do freestyle? Claro, não é pode, isso traz de certeza. Sem dúvida, né? Talvez uma melhor estrutura para a parte das produções? Na prática, o que eu tenho acompanhado também nas ligas que vejo, é que não são eventos únicos, ou seja, as pessoas não vão lá, batalham, e depois nunca mais se vêem. É uma cena que, embora não se veja, está ali, ou seja, a batalha acaba, e eu sei que eles estão ali, e isso é fixe, porque eu hoje olho, até posso ter batalhado contra ti, mas digo, opa, tu naquela parte viste ter feito mais assim, e tu dizes, depois demais já sabe. Quando é para me batalhar... Existe uma união para todo mundo se ajudar na melhoria, né? Acho que sim. Com certeza, com certeza. E, assim, só uma pergunta mais pessoal, você tem alguma referência no freestyle? Alguma pessoa que você, assim, sempre tem como referência para te inspirar e para ser o que você é hoje? Hoje tive as minhas primeiras referências do freestyle, foi até um vídeo do Sam, um vídeo do Regula, mas eram quase únicos, ou seja, não era alguém que fazia improviso com muita frequência. A pessoa que realmente eu vidrei foi o caminhante, que, pá, fazia improvisos a conduzir, quando tu ia para o trabalho, e era uma cena para mim... Diferenciada, né? Incrível, incrível. Não parava, né? Não parava, sempre constante. E a facilidade com que ele fazia aqui... Referências do freestyle aí, ó, do país, viu? Com o NTS. Satisfação, irmão. Muito obrigado, mano. E tudo bom para você. Obrigadão, hein? Valeu pela entrevista aí. Com a força. É isso, família. Mais uma. Obrigado. Satisfação, satisfação. Estamos aqui com o Wilson D, certo? Como é que estamos, irmão? Mano aí das batalhas. Então, a gente vai perguntar aqui uma coisinha para ele. Você, por acaso, tem alguma aspiração de algum dia participar de um evento, como o Red Bull, francamente? É assim, a minha cena de batalhas é escrita, né? Como toda a gente sabe, já participei em todas as ligas, basicamente, na Tuga. O Red Bull, francamente, acho que está a subir o nível e que é uma cena... Mas é uma cena que eu acho que é o palco de quem faz freestyle, estás a ver? A minha cena é escrita, dou freestyle aqui na plateia, na rua, em qualquer lado. Porque faço rap, faz parte, né? Em qualquer lado vou dar um freestyle, mas... Isso é a cena deles e acho que faz parte de haver também competidores em que o pessoal identifica. Olha, aquele é a cara do freestyle, estás a ver, da Tuga. Isso agora não há. Vem antigamente no Poesia Violenta, tipo... E depois acho que se perdeu ao longo dos anos. Então, eu já tenho a minha cara, tipo, nas batalhas escritas. Agora é deixar o Tropical aparecer e fazer o caminho deles, sabe? Nova escola, né? E essa é a minha ideia, tipo, deixar por dentro. E não sei se você está por dentro, mas em relação a esse novo movimento de batalhas, de freestyle que tem acontecido na rua, que até teve grande influência em alguns MCs aparecendo para participar aqui nessa final. Claro, sim, claro, sim. É o caso do JW, do Gig Office, do Carrap. O que você acha que esse movimento é importante para a cena do freestyle em Portugal em si, até mesmo para os portugueses aparecerem, para os africanos, para todo mundo aparecer nesse mesmo movimento e não ser uma coisa que pensam que é apenas só, né, de um people só, mas conseguir unir todo mundo. Acho que na parte do freestyle falta um bocado haver uma cena tipo a Red Bull, que agora está a pegar, estás a ver? Uma iniciativa em que pegue e que leve para a frente. Aposto nos MCs, porque se não envolve, tipo, dinheiro, se não envolve... Mano, simplesmente se não há uma estrutura é difícil fazer crescer, né? Com certeza. E, pá, eu tiro o chapéu a estes manos que vão para a rua em qualquer sítio, mano, seja, também já no Norte, vocês também participam no Norte e ou um gajo vai acompanhando, tipo, aqui na Lisa também, mano, e haver cenas a aparecer de rap, mano, tipo, para mim é top, estás a ver? Seja freestyle. Agora, falta o pessoal ter conhecimento, esse é o primeiro, porque acho que às vezes a divulgação ainda não é melhor, haver um meio que divulga, mais pessoas a aparecerem, mesmo que sejam os teus amigos, mano, estás a ver? Porque às vezes falta tu dizeres ao teu amigo e o teu amigo ir contigo. É, exatamente. Isso por si só já faz crescer, o teu amigo acreditar em ti e acreditar que tem pernas para andar, estás a ver? Pá, e essa é a minha visão das batalhas de freestyle, acho que o nível em Portugal ainda pode crescer muito e acho que há nomes nas ruas que são muito fortes e que ainda não apareceram, porque lá está, não é uma cena que tem ainda a maior visibilidade do mundo, estás a ver? E o pessoal, parecendo que não, também pensa sempre neles próprios, quer crescer, quer apostar e se calhar mais vale apostar na minha música do que apostar numa cena que não me está a levar, mas eu espero daqui a um tempo, não tenho retorno ainda, mas eu espero daqui a um tempo que este pessoal que está a fazer o caminho agora possa haver esse retorno, que possa haver mais iniciativas e mais gente a apoiar, porque é rap, mano, e é rap, é cultura, é Portugal, é hipop, é aquilo que nós vivemos, por isso é que eu estou aqui, seja batalhas de freestyle ou batalhas escritas, estás a ver? Mas batalhas de freestyle eu deixo para os outros, tem o Breakout, por exemplo, que já fez batalhas também escritas, e ele é super, toda a gente conhece na rua que ele é super bom, mano, mesmo em freestyle, está a ver? Então, venho aqui apoiar os mandos. E uma pergunta, só para a gente finalizar aqui, você tem algum favorito para a noite de hoje? Não, mano, eu venho numa mesmo de curtida. Só para sentir, né? Já conhecia o JW, que eu acho que é um dos favoritos hoje, conheço o Breakout há anos, mano, que acho que é tipo diabólico o que ele faz, está a ver? Tipo, acho que no nível, todos deviam estar ao nível que o Breakout está agora e depois o Breakout poder crescer também com o nível dos outros. Porque o Breakout é muito diabólico, mano, o JW, aquilo que eu vi, aquilo que eu acompanhei, mano, para vocês verem, não sei se todos acompanharam, mas o JW fazia no Instagram da Liga Nocaut batalhas de freestyle contra gás escrito durante a pandemia, enquanto não havia batalhas e havia só lives. Através do Ainho, né? Já, com o Ainho estava lá, mano, e o JW estava lá a fazer batalhas de freestyle contra gás que estavam descritas, mano. Mano, o gajo é diabólico. Eu acho que eles são os dois favoritos hoje. Estás a ver também com o Pan, o Gui Gox, o pessoal que faz aqui na Liza, mano. Mas acho que esses dois, mano, vai ser a final de hoje, já. Que satisfação. Acho que se eles estiverem, cada um na sua ponta, né? Se não vai ser antes. Mas essa é a final que eu gostaria de ver, já. Massa, massa. Satisfação. É isso, estamos juntos. Prazeres a um, Sandi. Obrigadão. Satisfação imensa aí. É isso, família. Vamos para a próxima. Salve, família. Estamos aqui com o Sully. Como é que é? Salve, Boridu. Representante aí da cultura, está sempre por dentro aí. Então, vou fazer umas perguntinhas para ele aqui sobre o nosso movimento. Você que já teve presente nas batalhas de freestyle de rua. Ok. Qual, o que que você acha que isso influenciou no ano que teve agora, dessa Red Bull de agora, para o ano passado? Qual foi a influência que teve em relação a, de um ano para o outro? Opa, a influência que eu acho que teve é que qualquer jogo que possa haver, seja de desporto seja, as pessoas precisam ter treinos, precisam treinar, precisam ter uma forma constante. Que é para quando chegarem ao grande palco, conseguirem ter a performance desejada. E eu acho que é isso que veio trazer. Mais treinos vão trazer uma melhor performance. Exatamente. Vai trazer uma melhor performance na hora da pressão. Não existe só a hora da pressão. Existe tudo o resto, todo o contexto. E faz acho que os MCs estarem mais bem preparados este ano. Top, top. E só para você explicar um pouco, qual que é o seu papel hoje no evento de hoje? Você tem algum papel em relação às regras, a esse cuidado, não é? Em relação, pronto, o meu papel aqui no Red Bull Frangamente, eu estou a par dessa parte das regras, para ver se são cumpridas. Também tenho feito um acompanhamento, tipo, aos MCs em todos os aspectos, exatamente. Qualquer coisa que os MCs precisem ou necessitem é comigo que falam, sou eu que os tento desfacultar. Praticamente é isso, sou o ponto, sou o intermediário. E eu sei que você faz umas rimas também. Ok, ok. Não vou te pedir para rimar agora. Agora não, agora não. Mas se você tem alguma referência, assim, de alguma pessoa que rima também, que faz freestyle, que você, tipo, por conta dela, assim, deu aquele brilho para você também fazer algumas coisas diferentes, assim, se você for freestyle. Eu vou dar a minha base, tipo, praticamente do rap. Eu sou atleta, né? Sou do desporto. Uma cena que eu encontrei no rap é a comitividade. A comitividade, tipo, e a amizade que existe. As primeiras cenas que eu vi foram batalhas de rap. Tudo o que havia influência de batalhas de rap foi uma cena que me cativou. Não consigo dizer o nome em específico, mas há muitos nomes, tipo, em Portugal. Há muitos momentos, sei lá, acho que o H2TUGA é importantíssimo para quem gosta de improvisos aqui em Portugal. Tipo, se fores ver os improvisos do Diao, Back in the Days, tipo, também é uma cena que puxa, a própria NTS, você estava entrevistada há bocado. Qualquer pessoa que aqui tenha crescido com o YouTube, que o YouTube, por exemplo, não faz parte do street, faz parte do underground do Pop Tuga. Exatamente, é a montra que surgiu para quando não havia nenhuma. Pá, esses nomes acho que são, são, são enigmáticos, estás a ver? Estás a ver, são. E só para finalizar, qual que é o seu feeling sobre hoje? Sei que você não pode dar nenhuma opinião, para ser um pouco mais imparcial. Eu posso, é mesmo, eu posso. Mas se você quiser, qual que você acha que vai ser a final antecipada ou a final de hoje, no caso? Opa, o Bracket foram os MCs que escolheram. Eu acho claramente que não é o favorito, é o campeão do ano passado, que é o Breakout. Acho que tem competidores mais presentes do que o ano passado houveram. Acho que uma das surpresas e que pode vir a surpreender, e claramente, cá está nos respectivos de toda a gente, é o JW, mostrou uma grande capacidade no qualifier de Lisboa e mostrou que estava um nível acima de muita gente. Mas depois tens MCs que vêm inconsistentes e que acham que são importantes fazerem parte do espetáculo. Mesmo que agora, primeiramente, possam não assumir uma posição de destaque, mas são MCs que mais tarde podem vir a ter outra presença. Apareceu o Pestana, que não era conhecido da cena do improviso, tipo num todo. Apareceu o Gigox. Apareceu muita gente que é consistente e é importante haver pessoas que vêm para competir, porque a vida não é, e o rap não é só ganhar e perder. Tu tens de competir, tens de ser consistente, tu vais perder mais vezes na vida do que vais ganhar, mas só que é a consistência que vai te permitir ganhar mais tarde, estás a ver, é isso. Aí, ó, visões pelo Sully, certo? Satisfação, meu irmão, obrigado aí. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Tamo junto, só força, tá? É isso, família. Vamos juntos. Tchau, tchau.